Música Bom, vocês então, hoje eu tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês Bom, esse vídeo é os 5 livros que eu mais gosto e eu vou mostrar dois que eu tô começando a ler E também que eu acho que vai ser bem legal Esse daqui é o Sorriso de Ana Esse daqui, gente, é mais pra estudar, por causa que meu pai trouxe pra gente ler E depois a gente vai ter que fazer, tipo, dar uma estudada no livro Porque aqui em casa é assim, né? E o próximo, gente, se eu tô falando muito rápido, é porque eu preciso ir rápido nesse livro Esse daqui é o Diário da Princesa É, eu acho que muitos já sabem do filme e é uma inspiração, tá? Que eu li ali E agora eu vou mostrar pra vocês os livros que eu mais gosto Tem esse daqui, da Képera, né? Que é o Muito Mais Que 5 Minutos Que foi o último livro que eu ganhei, tá? Depois de lá pra cá eu não ganhei mais Mas eu pretendo comprar mais um livro de um youtuber Na verdade eu acho que de dois youtubers, tá? Uma youtuber e um youtuber Não sei ainda, mas pretendo, tá? Bom, também tem o Diário de Banana Que é esse daqui, olha Eu gosto de todos, 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 tá? Mas eu escolhi esse daqui pra representar Por causa que tem a separação minha e do meu irmão de livros, né? Então aí, essa daqui tava na minha e eu peguei essa daqui, tá? Mas eu gosto também bastante Esse daqui é o 75 Conselho para Sobrevisa na Escola Que é muito engraçado E vem com figurinhas E eu pretendo personalizar Vou caderno com essas figurinhas Bem, assim, vem duas cartelas de figurinhas É muito legal o livro E eu vou, com certeza, ler novamente, tá? E tem esse daqui também Do Diário de uma Garota Nada Popular Como escrever um diário nada popular É bem engraçado E no finalzinho também tem um diário Ou pra você escrever Existe, ó, tem um diário também E tem esses mais três livros Pra você ler, tá bom? Mas contando com essa, são quatro Como explicar Bom, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like E se... Siga as redes sociais que estarão aqui na descrição do vídeo Desculpa se o vídeo foi muito rapidinho Mas foi isso Beijinhos e tchau Tchau! 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 Obrigado.